Bom dia, Tocantinópolis! Senhoras e senhores, bom dia! O grupo Top Fama iniciou suas atividades em 1992 na cidade de Araguaína E conta hoje com 29 lojas nos estados do Tocantins, Pará e Maranhão Hoje vem a grande satisfação de inaugurar sua trigésima loja aqui na cidade de Tocantinópolis Nosso maior objetivo é o respeito e a dedicação ao cliente e à sociedade Por isso, oferecemos o melhor a todos vocês E hoje estamos aqui repletos de alegria e muita felicidade Entregando a vocês uma loja moderna, bonita e muito agradável Para brilhantar ainda mais esta cidade Parabéns! Neste momento, apresentaremos a equipe de Tocantinópolis Que terá maior satisfação em atendê-los Gerente Alessandra Ribeiro de Assis Nossos caixas Gilmaria Gonçalves da Silva E Maria de Jesus Pereira da Silva Nossa equipe de vendedores Fernando Alves Moreira Fernando Alves Moreira Joelma Ramos Pereira Ana Cláudia Ribeiro Conceição Aquino Leidiane Fernandes Aquino Aiane da Silva Ferreira Maiara da Silva Amorim Marilene da Silva Feitosa E o Guernice Ferreira de Souza Equipe de apoio Marília da Silva Santos E a Alcicleia Souza Neves A nossa dança vai lá Agradecemos também a equipe de Araguaína pelo apoio O grupo top fama na pessoa do senhor Érico Dantas Sente-se honrado e muito feliz por essa grande festa de inauguração E agradece a toda a população Parabéns Neste momento chamaremos o senhor Érico Dantas Para ter-se a faixa de abertura da nova top fama O senhor é puxado e muito feliz por essa grande festa de inauguração A primeira top fama inscrevação O senhor éoderone e muito feliz E saudinho e muito feliz E saudinha terrível E a feira de sua festa de inauguração E a pequena festa de inauguração E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai.